Eu não sou, é fácil, você vai gostar Penseiro tá rolando, não pode parar Fecha na roça, é assim Segura a minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai dar comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai voar Vai dançar assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega E o piseiro vai voar Joga na pisarinha Lógica e o piseiro vai voar Assim por baixo E se joga no passinho Mas eu o piseiro vai voar Vai dançar assim pra mim Eu vou sair E vou sair